Oi! Oi, gente! Não? O nosso pocketbook de hoje é sobre este livro aqui, O Poder e Alta Performance, do Paulo Vieira. Nós vamos aprender métodos e ferramentas para promover mudanças rápidas e seguir rumo à trajetória de sucesso. Provavelmente você já escutou muitas pessoas dizerem que as mudanças mentais nos seres humanos não acontecem. E quando acontecem, o processo é bem lento. Além disso, quantas vezes você tentou executar aquele objetivo e não foi gerado o resultado desejado? Pois é, isso até lhe causou um certo desânimo e decepção e você acabou aceitando essa situação como se fosse uma condição normal. Mas calma, tem solução para tudo isso. Essa obra pretende desmistificar tudo isso e mostrar que há ferramentas e métodos corretos para executar os seus objetivos e fazer com que você alcance, afinal, a mudança de forma rápida e alinhada com os seus desejos, se tornando muito mais feliz. Você quer saber como? Então vem com medo! O Poder e Alta Performance foi lançado em 2017, o autor é o Paulo Vieira e pretende ser um manual prático para promover mudanças profundas e rápidas em sua vida. O autor faz a promessa de que em apenas quatro meses já é possível colher os frutos dessa mudança. O livro oferece ferramentas fundamentais para que o leitor consiga desenvolver uma vida plena e para que tenha o controle do seu destino. Todas essas ferramentas são baseadas, gente, no método CIS, método criado pelo próprio autor, que é considerado como o maior treinamento de inteligência emocional do mundo. Por isso, Paulo traz um conteúdo muito prático, com diversos questionários, exercícios e exemplos, tornando os seus ensinamentos obtidos de forma totalmente prática. Todo esse conteúdo é distribuído em nove capítulos, ao longo das 256 páginas. Todo esse conteúdo visa uma vida melhor e seja bem-sucedido de forma profissional e também de forma pessoal. Se você quiser adquirir este livro aqui, é só entrar no nosso blog, lá tem o link, você clica e pode comprar a obra completa, tá bom? Quem é Paulo Vieira, Lili? É escritor e considerado um dos maiores e mais experientes coaches do Brasil, com mais de 10 mil horas de sessão. Além disso, ele é criador do método Coaching Integral Sistêmico, o CIS, e é presidente da FEBRACIS. Como formação acadêmica, Paulo possui formação em PhD, em administração, e é mestre em coach, ambos pela Universidade da Flórida, na qual ele também é professor. Ele também é autor de outros livros best-sellers, é o poder da ação, o fator do enriquecimento, o poder da autorresponsabilidade e foco na prática. Este livro é indicado para quem? O livro possui um ótimo conteúdo para você que quer sair da sua zona de conforto e se mover de forma rápida para os seus objetivos, buscando assim uma vida mais equilibrada, realizada e feliz em todos os sentidos. Se você está em busca disso, descubra o quão grande você é e quantas oportunidades tem para você. E o melhor, despertando dentro de você todo o poder e a alta performance necessária para transformar os seus pensamentos em realidades. O livro tem algumas ideias principais e eu vou falar aqui para você as cinco, tá? Ó, identificar a sua situação atual, assumir responsabilidades, o poder da comunicação, como realizar objetivos grandiosos e alcançáveis, criar sua missão de vida. Este resumo vai te apresentar os principais ensinamentos sobre como se tornar uma pessoa de alta performance em todos os cenários. Preparado? Vem comigo! Overview 1, identifique o seu estado atual. De acordo com o autor, para o processo de mudança ocorrer, são necessários três princípios. Descobrir o seu estado atual, descobrir onde você quer chegar e elaborar os planos de ação. Neste capítulo, o objetivo central é entender onde você está agora. Dessa forma, o autor realiza uma série de perguntas e é necessário que você seja sincero e pense profundamente. Vamos às perguntas? Sincero e pense profundamente. Quem é você? Quais são seus sentimentos, suas crenças, pensamentos, comportamentos? O que você tem feito? Trabalho, estudo, família? O que você possui no contexto material? Você tem casa, carro, uma reserva financeira, bens? Outra ferramenta apresentada pelo Paulo é a MAS, mapa de autoavaliação sistêmico, que mede a qualidade de vida, baseando-se em 11 valores individuais. Overview 2, autorresponsabilidade. De acordo com o autor, você é responsável pela vida que tem levado, ou seja, é responsável pelas suas ações, comportamentos e palavras, independentemente se as coisas têm dado certo ou não. Sendo assim, a responsabilidade pela mudança é só sua. É necessário encontrar o erro, analisar o porquê e agir de forma correta, sem ficar se culpando e sim se responsabilizando. Lembre-se que a reclamação não te leva a lugar nenhum. Sabemos que é difícil assumir os fracassos, mas esse é o único caminho para o crescimento. Para te auxiliar na conquista pela responsabilidade, Paulo sugere que você deve aplicar as seis leis. Essas seis leis. Vem comigo, preste atenção. Se for criticar as pessoas, cale-se. Se for reclamar das circunstâncias, dê sugestões. Se for buscar culpados, busque a solução. Se for se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Se for justificar seus erros, aprenda com eles. Se for julgar alguém, julgue a atitude dessa pessoa. Para que você comece a usar essas leis, uma dica é você imprimir e colocar aí em vários lugares da sua casa, no seu escritório, na sua agenda e dentro do seu carro. Overview 3, o poder da comunicação. O poder desta arte, que eu não me canso de dizer, é tão importante como fazer exercício e comer. Vem comigo. Fisiologia, a postura dos reis. O autor deixa explícito que a nossa fisiologia, gente, fisiologia, isso aqui, postura, o seu corpo alinhado, perna, tronco, cabeça, possui efeito imediato em nossos sentimentos e comportamentos. Portanto, comunique-se como se já tivesse alcançado os seus objetivos. Tenha uma postura erguida. Levante a cabeça e os ombros, abra um sorriso, arregale os olhos. Você vai ser uma pessoa muito melhor, independentemente da situação. Mais um ponto, reproduza a excelência. De acordo com o autor, qualquer padrão que se torne repetitivo, produz momentos e sentimentos recorrentes. Se o que você repete for bom, continue fazendo. Mas se os seus sentimentos estão sendo infelizes e ruins, está na hora de acabar com essa ação repetitiva e só realizar vícios que te trouxerem bons sentimentos. Palavras. Poder de vida ou morte. Como já é de ciência de todos, as palavras possuem o poder de matar e de salvar alguém. Tudo só depende da forma como que elas são transmitidas. E a dica do autor nessa etapa é que você elogie as pessoas, elogie os comportamentos. Afinal, todos possuem algo a ser elogiado. Coisas pequenas ou grandiosas. Mas seja sincero e não se baseie em mentiras. Colocando isso em prática, você reconhece o valor da outra pessoa e transforma seu ambiente e relacionamento de maneira fascinante. Overview. Como estabelecer e realizar objetivos grandiosos. Para garantir que você consiga elaborar objetivos realistas e que consiga cumpri-los, o autor apresenta os seis critérios para realizar essa boa formulação. Vem comigo! Estabelecido e expresso de forma positiva. Segundo o autor, a maioria das pessoas pensa de forma negativa e a maioria de seus desejos é baseada em algo que elas não querem que aconteça, como negação ou perdas. Para que você construa bons objetivos, esses têm que se estruturar de forma positiva. E você também tem que eliminar as ideias negativas e desagradáveis. Queira procurar soluções para que a sua negação ou perda não sejam concretizadas. Pensamentos positivos, porém realistas. Específico em todos os aspectos. Quanto mais específico você for, maior será a chance de o seu objetivo se concretizar. Se o seu objetivo é viajar para a Europa, especifique-o quais países você quer visitar. Quando será a viagem? Quanto tempo vai durar? Quais são os principais pontos a serem visitados? Com quem você vai viajar? Quanto dinheiro será necessário para essa viagem? Agora, seu cérebro já possui uma trajetória clara e específica de como tudo vai funcionar e ocorrer. Iniciado e controlado pela própria pessoa. De acordo com o autor, um dos maiores erros está em criar objetivos e metas para uma determinada pessoa sem que ela esteja disposta ou capaz de atender. E o resultado final não é nada bom. Como o próprio princípio já diz, o objetivo tem que ser iniciado e controlado pela própria pessoa, responsável pelo próprio objetivo, você para você. Nada de ficar fazendo plano para filho, para marido. É você com você. Desafiador, porém possível. Sua meta tem que ser equilibrada em questão de tamanho. Se for pequena demais, não será desafiadora. Caso contrário, se for grande demais, pode fazer com que a pessoa não comece, sabendo que nunca vai alcançar o resultado. O autor repassa a seguinte orientação. Que se alguém pode, todos nós podemos. Se alguém realizou, todos nós podemos realizar. Para que você possa criar ótimas metas, a Voito, a gente elaborou um e-book com as principais dicas para que você consiga chegar onde deseja. É só acessar o nosso blog. Dentro do artigo deste livro, você encontra um link, e-book, e lá você clica e você consegue todas essas dicas para que você tenha uma vida melhor e consiga chegar onde você quiser. Vamos continuar aqui com o Paulo Vieira. Ecológico, que faça bem a todos. O principal objetivo do autor nesse princípio é fazer uma análise ao seu redor, para analisar os impactos de certas decisões e se realmente elas devem ser tomadas. Além disso, nos alertar sobre os riscos e analisar se vale a pena o tanto de sacrifício e esforço que a gente chama na programação neolinguística de ecologia. Dessa forma, você será mais habilitado a tomar atitudes de forma prudente e motivadora. Temporal, com data para acontecer. Lembre-se de que a mente humana funciona por prioridades e quando uma meta possui uma data específica, nosso comportamento é alterado. Então, anote a dica do autor. Toda meta tem que possuir uma data para acontecer e deve ser acompanhada a sua evolução ao longo do tempo. Mais um overview, criando uma missão de vida. De acordo com Paulo Vieira, quando você está vivendo a sua verdadeira missão, a vida é divertida e cada dia possui um novo desafio e novas oportunidades. A missão é o que vai te direcionar, é o seu maior propósito para realizar os seus objetivos. Ela pode unificar todos os seus comportamentos, crenças, valores e ações, encontrando uma maior motivação e determinação. O objetivo da missão é fazer com que você se torne uma pessoa muito melhor do que já é. Portanto, tenha uma visão positiva do futuro e coloque tudo o que você é e o que você deseja ser em prática. Overview. Compreenda e libere o perdão. Nessa última parte do livro, o autor solicita que você escreva a história da sua vida desde que nasceu até os dias atuais, com foco até os 12 anos. Essa história tem que ser muito detalhada, então procure conversar com parentes, veja fotos e analise todos os momentos. Dessa forma, o autor pretende que você dê foco a momentos de sofrimento e todas as crenças limitantes. A ideia é que tudo isso seja trazido à tona para que seja tratado. Você não pode esconder suas frustrações atrás das crenças, pois essas crenças atraem pessoas que reproduzem esse nosso padrão, repetição de padrão de comportamento. Dessa forma, para iniciar o processo de mudança, é necessário começar a perdoar as pessoas que lhe fizeram sofrer. Assim, você irá se libertar deste padrão limitante. Lembre-se de que sentimentos bons são responsáveis por produzir crenças fortalecedoras. E aí, Lili, como é que eu coloco tudo isso em prática? Vem comigo! Nós já apresentamos, então, as principais ferramentas e métodos que o livro propõe para você. É possível alterar os seus padrões e processos neurais, possibilitando grandes conquistas. Isso você já viu que é possível. Segundo o autor, esses sentimentos valiosos foram capazes de alterar milhares de pessoas. E a próxima pode ser você. E eu garanto, mudando o nosso pensamento, nossa forma de comunicação, as nossas atitudes, olhando, reconhecendo, percebendo as nossas crenças e transformando as limitantes em possibilitadoras, é possível construir uma vida diferente. Eu garanto, eu passei por todo esse processo e valeu a pena. Quer ler todo o livro? Vê os exercícios? Tem vários exercícios que o Paulo coloca aqui. No nosso blog tem um link. Lá você pode clicar e comprar a obra completa. Deixe um curtir aí pra gente. Compartilhe esse material. Dê sua opinião. O que você está achando dos pocketbooks? Se você tem um livro pra indicar pra gente, ficaremos muito felizes em receber sua sugestão. E aí E aí E aí E aí